Olá, eu entreguei a minha vida a Jesus aos 17 anos de idade. 19 anos se passaram e meus planos é seguir firme com Jesus até a eternidade. Confesso que o que mais me atraiu no evangelho é que ele diz que Jesus ama os pecadores, os fracos, os tolos e os que não são nada, e todos esses itens fazem parte do meu currículo, por isso eu preciso tanto da graça de Deus e do seu perdão todos os dias. Se você não é forte nem autossuficiente e também se identifica com essa realidade, a sua única saída é render-se a Jesus. Em 2 Coríntios capítulo 12, versículo 9, está escrito que o poder de Deus se aperfeiçoa em nossa fraqueza. Pensa nisso, eu me chamo Mel que sou da igreja Aviva Fé e estou aqui para te encorajar a ser um cristão de verdade. Para ouvir esta mensagem novamente acesse umminutocondeus.com.br